Salve, salve meus brother! Salve, salve galera aí do outro lado da tela! Bom, meus amigos, aqui quem tá falando com vocês é o Landerman XD! Bom, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo diferenciado, como eu sempre tô fazendo aqui no meu canal. Pesquise, procuro trazer coisas diferenciadas pra alegrar vocês aí do outro lado, tá bom? Então, pra você que tá um pouquinho triste, a gente tenta transmitir um pouquinho de alegria, beleza? Então, amigos, hoje eu vou fazer um vídeo, meio injusto, é claro que é injusto, mas eu preciso fazer esse vídeo. Aliás, se esse vídeo tiver uma certa aceitação e uma certa visualização, eu posso estar trazendo outros, com outros jogos, tá? Hoje eu vou comparar pra vocês o jogo do Mortal Kombat 11. Ih, fica aí, meu filho. Então, hoje eu vou comparar pra vocês o jogo do Mortal Kombat 11 do PlayStation 4 Pro versus a versão do Nintendo Switch. Então, a gente vai fazer essa comparaçãozinha. Eu não vou fazer captura do PlayStation 4 Pro aqui pelo share dele, porque senão vai ficar injusto, porque eu não tenho placa de vídeo do Nintendo Switch. A minha placa de vídeo tá chegando, tá vindo de tartaruga, mas vai chegar um dia. Então, hoje eu vou gravar a imagem do meu televisor aqui com o PlayStation 4 Pro e com outra imagem do Nintendo Switch, no jogo do Mortal Kombat 11. Eu sei que tem várias diferenças e é justamente nessas comparações que a gente vai verificar essas diferenças, ok? Então, antes da gente começar, eu peço encarecidamente, cara, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo nessa bodega de canal e aciona o sininho no canto superior da direita pra vocês conferirem os nossos futuros vídeos, cara, dessa forcinha pro canal, porque eu sempre tô pesquisando, eu sempre tô tentando trazer coisas diferenciadas aqui pra vocês e tentar alegrar um pouquinho o dia de vocês aí, não sei, né, cada um, cada um, mas tentar passar um pouquinho de alegria pra vocês, que é a coisa mais importante de tudo, né? Então, bora parar de falar aqui e vamos prosseguir pra essa bodega de vídeo. PlayStation 4 Pro, Mortal Kombat 11 contra Nintendo Switch e também com a versão do Mortal Kombat 11. Fui! Então, meus brothers, bora conferir aqui essa comparação de Mortal Kombat 11 para Nintendo Switch e PlayStation 4 Pro. Do lado esquerdo temos o Nintendo Switch e do lado direito da tela temos o PlayStation 4 Pro. Lembrando que estou rodando o jogo aqui num televisor da LG 4K, então de cara favorece o PlayStation 4 Pro, porque ele roda na resolução acima dos 1080 e ele também tem um HDR. O Nintendo Switch, infelizmente, não tem HDR e roda na resolução máxima de 1080. Bom, amigos, pra gente continuar aqui com esses trabalhos, cara, eu peço a colaboração, deixa seu like, se inscreve aqui no vídeo e compartilha, que ajuda muito o nosso canal. Eu vou deixar vocês conferirem essa comparação aqui à vontade, vou parar de comentar e bora analisar aqui essas duas gameplays, viu? Fui! Nossa batalha que mudou para melhor! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.